Eu vou pra onde o sol não chegou Eu vou subir do vale ao céu Eu não vou pensar em problemas quando estou contigo Eu só posso me aleitar e te exaltar aqui A alegria do Senhor é me alforçar As misericórdia de Deus se renovam A alegria do Senhor é me alforçar As misericórdia de Deus se renovam Agora é tempo de recompensos Eu não sei Eu só quero ir Eu só sei que eu vou nos seus braços Eu não vou pensar em problemas Eu não vou pensar em problemas Agora eu quero é poder te adorar Colocar o meu espalho na cruz E para sempre te exaltar A alegria do Senhor é me alforçar As misericórdia de Deus se renovam Eu sei A alegria do Senhor é me alforçar As misericórdia de Deus se renovam É a alegria do Senhor Deus se renovam A alegria do Senhor é minha força As virtudes de Deus se renovam, eu sei A alegria do Senhor é minha força As virtudes de Deus se renovam